Gente, pra começar o... fazer o sorvete, eu vou colocar 200ml de água aqui. Vou usar essa gelatina aqui, sabor amora, mas o sabor é opcional, você pode usar qualquer sabor, tá? Mas tem que ser gelatina com sabor, né? Vou colocar mais 250ml de água quente. É conforme tem a embalagem, você vai fazer a sua gelatina. E uma caixa de leite condensado. Gente, depois de batido, a mistura fica assim, ó, fica líquida mesmo, tá? Agora eu vou levar ao freezer, vou deixar no mínimo lá 6 horas, mas pode deixar de um dia pro outro. Isso aqui tem que congelar, tá bom? Gente, tá pronto aqui o sorvete. Tipo a base, né? Deixei 7 horas no congelador, tá? Aí ele fica assim, ó. Aí agora, eu vou bater na batedeira até o volume, tá? Vou bater esse aqui até dobrar de volume. Tá pronto. Agora eu vou colocar na vasilha mesmo que tava antes, tá? Vou colocar o sorvete. Vou pegar outro ali, pegar esse aqui e colocar o resto. Gente, o sorvete me rendeu isso de sorvete, ó. Aqui tem uns 2 litros, acho que tem uns 3 litros de sorvete aqui. O segredo pra dar volume é bater. Quanto mais você bater, mais vai dar volume, mais vai render o seu sorvete. Vocês viram que a minha bacia aqui, essa preta, ela é menor, né? Eu acho que só tem 3 litros ela, é por isso que não deu pra bater mais. Mas se você tiver uma bacia grande, você pode até bater em outra vasilha pra aumentar, né, o sorvete. Aí agora eu vou colocar no congelador, deixar no freezer no máximo 12 horas. Tô fazendo ele à noite, amanhã de manhã eu vou mostrar pra vocês o resultado. Gente, o sorvete ficou pronto. Eu deixei de um dia pro outro, tá? Fiz ele de noite e já são meio-dia, então acho que foi mais de 12 horas. Eu fiz, era 8 horas. Agora vamos ver como ficou, né? Olha isso, gente, como tá gelado. Ó, vou colocar aqui dentro. Eu não tenho aquele pegadorzinho de sorvete, né? Então eu tô pegando com a colher mesmo. Olha isso, fica perfeito. Uma ótima ideia, né, nesse calorão que tá fazendo no Brasil inteiro. E essa foi a receita, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!